Na BR-381, um motociclista ficou gravemente ferido depois de um acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso foi registrado no período urbano da rodovia Novo Vale do Aço. A Gisele Ferreira tem detalhes. Quando é que esse acidente foi registrado, então, hein, Gisele? Nico, este acidente foi na tarde desta terça-feira, no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo, na saída para a BR-381, em direção a Belo Horizonte, e envolveu uma moto, uma carreta e outros dois veículos. Porém, a dinâmica do acidente ali ainda serão investigadas, já que, né, as dinâmicas serão investigadas, já que envolveram ali vários veículos e muitas pessoas numa rodovia. Então, as causas também serão investigadas. O que se sabe, Nico, é que um homem, um motociclista de 45 anos, ele saiu gravemente ferido, teve feridas graves na perna, inclusive sendo levado para um hospital nessa situação que eu mencionei. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que o levou até o Hospital Márcio Cunha, onde ele ficou internado. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação.